Enquanto o mundo se prepara para o primeiro grande prêmio de Las Vegas, o portal alemão Automotor Unisport nos trouxe o que será o carro de 2026. Isso porque os principais pontos do regulamento, tanto técnico quanto também o regulamento de motores, já foram definidos e agora nós temos até mesmo um render 3D desses carros de 2026. Portanto, agora vamos passar pelos principais pontos das novidades. A matéria original do Automotor Unisport estará na descrição, assim como uma matéria do nosso amigo Sérgio Milani, que sempre tem artigos excelentes lá no Parabólica Terra, e eu recomendo fortemente que você leia. Inclusive, na matéria dele já vai estar tudo mastigadinho, enquanto na matéria alemã talvez o seu tradutor não consiga pegar alguma coisa ou outra corretamente, então recomendo ler as duas matérias com bastante atenção, a do Milani já vai estar mastigadinho. Então vamos ao que interessa. O primeiro ponto é, existe uma necessidade na Fórmula 1 de ter carros menores, mais leves, que permitam ultrapassagens, que não tenha um ar sujo tão impactante no carro de trás, e também que o vácuo seja um fator que volte a ter força, já que no regulamento atual perdeu um pouquinho do seu brilho e fez com que os carros ficassem mais dependentes do DRS. Em Interlagos, o Pat Simons, que é consultor técnico da Fórmula 1, declarou que boas notícias estão vindo em termos de deixar os carros mais curtos, e isso, na verdade, é algo que ele já havia dito também há alguns meses, nós trouxemos aqui no canal, e as simulações, principalmente quando ele estava batendo de frente com o Christian Horner, falou que as simulações estavam muito boas em todos os sentidos. Quando eu digo batendo de frente com o Christian Horner, é porque a Red Bull tem falado que existe uma preocupação muito grande em relação aos motores de 2026, mas isso é tema para um outro vídeo, já fizemos alguns explicando isso, e com certeza teremos mais porque esse assunto ainda não venceu. Então vamos começar pelo seguinte, o carro ficará menor no entre-eixos em cerca de 20 centímetros, o que pode parecer pouco, mas já é um adianto. Eu diria que é melhor você reduzir 20 e achar que não mudou nada, do que aumentar 20 nesses carros que já são caminhões. Ou seja, nós teríamos em termos de comprimento, os carros indo de 3,60 metros para 3,40 metros no entre-eixos, e teríamos também uma redução de 10 centímetros na largura, indo de 2 metros para 1,90 metros. O peso também seria reduzido, principalmente através de pneus menores, sem contar também uma redução da área frontal, que vai ajudar na aerodinâmica. Os pneus atuais, que são aro 18, passariam para aro 16, o que geraria carcaça e rodas menores, tendo um emagrecimento no carro, que pode chegar, no caso, até 5 quilos. Também fala-se que com o pneu mais leve, teria também uma simplificação maior da suspensão. Outro ponto também que está sendo abordado é a redução de marchas, tendo uma economia talvez até mesmo de 30 quilos por conta disso. Lembrando que até 2013, os carros de Fórmula 1 tinham 7 marchas, e de 2014 em diante, passaram a ter 8 marchas justamente na era híbrida. E se você voltar um tempinho lá para a década de 90, eu confesso que não vão me recordar agora se no início dos anos 2000, os carros ainda tinham 6 marchas, ou se quando começou ali o século XXI, você já tinha 7 marchas. Mas mesmo assim, ali na década de 90, você ainda tinha carros de 6 marchas. Então, ao longo desses últimos anos, desses últimos 20 anos, essa era moderna da Fórmula 1, nós fomos tendo um aumento nas marchas. A aerodinâmica também é um assunto que está sendo muito debatido da Fórmula 1, e inclusive já pode ser vista algumas diferenças no render da automotor no esporte. As aletas laterais na asa dianteira seriam maiores para poder cobrir mais as rodas e também diminuir a turbulência. Conforme lembrado pelo nosso amigo Sérgio Milani, é algo semelhante ao que a Indy e a Fórmula E faz também. Na tentativa de deixar o contato com o ar mais simples, terão modificações também no halo, nas aletas sobre as rodas e também no desenho do cockpit em si. E aí você pergunta, e como ficam os outros elementos de aerodinâmica, principalmente a asa traseira? Bom, o DRS permanecerá no conceito de 2026, só que algumas alterações serão vistas tanto na asa traseira quanto na dianteira. No caso da traseira, nós teríamos quatro elementos ao invés dos dois atuais. Seria um principal e três menores. E com o DRS aberto, pareceria uma persiana, conforme está um parênteses do nosso amigo Sérgio Milani. Algumas aletas também poderiam ser reposicionadas. É algo que visualmente talvez cause uma estranheza num primeiro momento, mas claro que se a solução funcionar é o que mais importa. A asa dianteira também poderia receber algum tipo de modificação em termos de aerodinâmica ativa, mas isso ainda não está muito claro. Muita gente pergunta o que seria essa aerodinâmica ativa. O DRS seria um exemplo disso, inclusive. Mas você poderia ter a introdução também na asa dianteira, talvez com uma flexibilidade maior, um número maior de aletas, ou o que for, apesar de que se você quer simplificar o contato com o ar, um número maior de aletas não é o ideal. Mas alguma coisa será feita nessa asa dianteira. Outro ponto importante em termos de aerodinâmica é a volta do inwash com mais força, porque hoje você tem o outwash com mais força. O que seria isso? Você tem o ar indo para dentro do carro, que é o inwash, só que hoje em dia você ainda tem o outwash, ou seja, o ar indo para fora do carro, com muita força. Isso gera o ar turbulento para o carro de trás. E a ideia de você voltar com o inwash é justamente dar um vácuo mais potente, mais poderoso, porque no regulamento atual o vácuo perdeu força. A dependência do DRS está maior, principalmente após o que vimos a DT-39, e aí nós temos o depoimento dos pilotos para poder confirmar isso. Para essas modificações darem certo, nós teríamos também algumas mudanças nos túneis Venturi, que é justamente o que está gerando o efeito solo. Eles devem ficar mais altos, com entradas diferentes. O difusor traseiro também teria mais limitações na sua posição e medida, o que seria cerca de 5 centímetros mais baixo do que o atual. O assoalho teria mais restrições para a colocação de fendas, principalmente na frente das rodas traseiras. E para reduzir a turbulência, principalmente do tal outwash como citamos agora há pouco, você teria também fendas mudadas por aletas. Tudo isso visando diminuir a turbulência, aumentar o efeito do vácuo para deixar os carros mais próximos e ter mais batalhas nas pistas. O conceito atual gerou uma turbulência menor, porém, o vácuo perdeu muita força e nós devemos lembrar que, pegando o depoimento dos pilotos, depois da DT-39, até mesmo a turbulência, que era um fator positivo, acabou voltando a parâmetros muito próximos do regulamento anterior. E isso é péssimo. Ou seja, nós temos carros mais pesados, carros que são muito parrudos, mas que têm a mesma dificuldade de ultrapassar do que no regulamento anterior. Todo o trabalho que foi feito para o regulamento de 2022 foi jogado no lixo por conta da DT-39. Uma das grandes preocupações dos fãs é o quão rápido os carros serão no novo regulamento. A estimativa inicial era que perderiam de 3 a 4 segundos em relação aos atuais. Só que agora, nas novas simulações, a perda tem sido na casa de 1 a 1,5 segundos. O que me leva a crer que, com o avanço das pesquisas das equipes, do desenvolvimento, até esse regulamento ser desenvolvido e chegar em 2026, nós poderemos ter carros andando muito próximos do que temos hoje. O que é um bom sinal. Você conseguir reduzir peso, conseguir reduzir tamanho, conseguir fazer modificações específicas e, ainda assim, manter os carros andando muito próximo é ótimo, até porque a tendência ao longo de um regulamento é as equipes melhorarem, ficarem muito mais rápidas. Então, vejo com bons olhos. Não vai ser algo tão discrepante como foi 2014, por exemplo, em que a diferença era brutal de 2013 para 2014, muito por conta do que nós vimos na questão dos motores. A estimativa é que esse pacote seja aprovado no primeiro semestre de 2024 e também o pacote de motores já tenha os seus detalhes finalizados até lá. Tudo isso nós vamos acompanhar de perto, temos acompanhado já há algum tempo, estou animado para esse regulamento de 26, espero que os carros fiquem tão bonitos quanto esse render que nós vimos 3D e, claro, que o Racing, que é o mais importante, seja positivamente impactado e que a dependência do DRS seja menor e a gente tenha mais batalhas mano a mano no braço entre os pilotos. Eu quero saber a sua opinião, o que você está vendo de bom, de interessante nesse regulamento, nesse render que foi mostrado. Diz aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e também te convido a estar entrando na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível e também se você entrar pelo link do canal você nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!